Música Se for verdade, estareça, por favor Ali há pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos que desmancham de amor Busca o preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca o preto Ou assombrou o meu peito Meu castelo tão bonito Você fez esmoronar Vai chorando, gente Me disseram que ela foi vista no outro No curso tão preto Pelas cintas a rodar E bem vestida Igual a anota da noite Cheirando o alto E voando sem parar Meu Deus do céu Que pra quem só me tira Me for verdade, estareça, por favor Ali há pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos que desmancham de amor Busca o preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca o preto Você é feito de aço Como você é feito de aço Como você é feito de aço Como você é feito de aço Meu castelo tão bonito Você fez esmoronar Você é feito de aço